Música É um bom tempo! Mas tem uma linha ali! O que é? Um forte! Um forte! Desculpa. E aí que vai até o dinheiro que ele forner? A gente... E foi bom, né? Não foi verdade... Foi bom que eu estava criando. Foi só negar esse perigo. Live to fly, fly to live, do or die, won't you burn? Live to fly, fly to live, and die! Live to fly! Live to fly, fly to live, and hit by! Live to fly, fly to fly! Tchau, tchau.